Fala aí galera, aqui é o Fabinho, estamos iniciando mais um vídeo aqui de Aerotrucks Leitor 2 e hoje eu tô aqui então no porto galera, resolvi dar uma volta, isso aqui parece o Titanic né, olha o tamanho dos negócios, tem uns bot aqui ó, salva vidas, não é que parece o Titanic, mas o negócio é gigante né, olha o oito de água galera, isso é louco mano, tem também aqueles barquinhos pequenininhos que parece aqueles de Honda da polícia né, a galera que joga GTA aí vai saber do que eu tô falando, porque do nada tem lá uns policiais né, que vem lá quer te prender, tem um guincho aqui em cima, tem mais um navio aqui no fundo, vamos ver, ó tem outro aqui que tá andando ó, isso aqui tá andando, e beleza, olha só que legal hein, bom galera, mas hoje mais um mod bem bacana pra vocês, quero avisar vocês que a gente voltou então aí com três vídeos por dia, às onze e meia da manhã, duas e meia da tarde e às seis e meia da noite, e hoje galera a gente vai tá então com o Ford, isso mesmo, Ford Cargo 2428, se não me engano foi o sabãozinho aí que fez ele, então, aqui o caminhão ele tá, como é que eu vou explicar pra vocês, ele tá um pouco bugado né, só que isso aqui é só na hora que a gente compra ele, eu vou tá achando aí agora alguma oficina, e vamos tá personalizando o nosso caminhãozinho, então, deixa eu só sair daqui, e vamos tá indo ali na oficina que fica aqui pra trás né, então vamos lá na oficina e vamos dar aquela ajeitada, pra deixar o nosso Ford qualificadão, vamos embora, já abriu aqui, então beleza, caramba no kit virar a direção aqui hein, demorando um pouquinho pra virar, mas tranquilo, ó, apontando a turbina, vamos lá então ajeitar né, porque toda vez que eu compro ele fica meio bugado, então é pra galera que não conferiu, hoje às duas e meia da tarde aí, saiu pra vocês uma gameplay de Farming Simulator com caminhão Constellation 19, 320, muito top, e às onze e meia da manhã saiu aí uma gameplay no BNG Drive, onde a gente destruiu então um nil de firma, foi muito louco galera, então vamos lá, vamos personalizar o nosso caminhão, chegar aqui na loja, aí ó, vamos dar um enter, cadê, loja de acessórios, cabine, não quero carregar inventário da Steam, cabine tá bacana, aqui a parte traseira, se a gente mudar né, o chassi vai colocar uma caçamba no nosso caminhão, então, vamos tá colocando um caçambão no bicho, colocar 6x2 aqui ó, pra ficar assim ó, muito louco, vamos ver o motor, não vou mexer nada, o interior galera, não sei se muda, mas o interior ele tá com o volante da mão, ó não, esse daqui, opa, disfarce, tá aqui, interior do cargo, ah moleque, qualificado, até o macaco pendurado ali ó, ó o macacão pendurado, tem o macaquinho, olha lá, que beleza, meu amigo da escola é o macaco, caco, 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 aqui do lado ele tem um, olha só o banco, que diferente hein, beleza, o interior aqui, tem o GPS, PX, qualificadão, e agora vamos achar uma cor pra esse nosso caminhão hein, tem amarelo, tem vermelho, até o próprio cinza é bonito demais né, várias cores personalizadas aqui ó, mas eu curti esse azulzão hein, vou mentir não, curti demais esse azul galera, vou deixar esse azul mesmo, tá bonito, não vou mudar a cor dele, e agora vamos ver os acessórios né, de plástico padrãozão, opa, ó, desivão na tela, vou deixar esse aqui, 86, aqui ó, galera GBN aí ó, ó as antenonas moleque, as antenas do PX aqui tem que tá como, qualificado né, colocar aqui em cima um resfriador, esse primeiro aqui mesmo, ó, tem até uma prancha ali no lado, ó, vou colocar essa prancha aqui, o que que eu mudei agora, escape alongado e o curto, colocar alongado, acho top, pneu e roda, acho que eu não vou mudar não cara, vou deixar padrão mesmo, escapamento ficou massa também, aqui em cima o que? opa, vamos transportar o braço de um trator hein, o FL aí ó, top mano, aqui se a gente quer personalizar alguma coisa aqui dentro né, tem várias coisas, vou deixar o notebook lá em cima, a caixa de bebida, aqui eu acho que não vou mudar nada, beleza galera, ficou top nosso caminhão hein, olha só que coisa boa, vamos testar o bichão agora hein, lembrando o download dele vai estar na descrição, tô jogando na versão 1.30 Eita, vamos ver a buzina, ah moleque, vamos ligar então hein, aí sim, vamos virar aqui bem de boa, apareceu uma coisa de estação de serviço aqui, apertei sem querer, peraí, deixa eu ver aqui o negócio, vamos ligar a luz aqui ó, chinãozinho também né, vai ficar qualificado moleque, arqueadão até o talo, só de movimento agora aqui hein, é louco mano, ficou muito top, posso ir embora, vamos testar agora o bichão, vou testar agora o bichão, vou testar agora o bichão, vou testar direita aqui porque o mapa tá bloqueado para mim, Ó a polícia ali na frente, hein Ih, vai dar bel, mano Ó a polícia na nossa frente Será que vai dar ruim? Haha, não sei não Mas enfim, galera, uma gameplay Bem curtinha mesmo pra vocês Apenas pra mostrar quem tem esse nosso caminhão Eu espero que vocês tenham gostado Porque eu curti muito esse caminhão Lembrando que o download dele vai estar aqui na descrição Então se você gostou, deixa aquele seu likezão Se inscreva aqui no canal E lembrando, vídeos novos todos os dias às 11h30 da manhã Às 2h30 da tarde e às 6h30 da noite Então é isso aí, partiu 300 mil inscritos Aquele abraço, fique com Deus, valeu Família Coise Gamer, tamo junto, valeu Fui!